Oiê! O vídeo de hoje é sobre o molho ketchup para gatos. Apesar de ter esse nome, tá escrito aqui não contem tomates, tá? Essa embalagem aqui, ela tem 250 gramas e me custou 6,39. Eu já testei um outro molho dessa marca, o molho barbecue, e não fez muito sucesso, não viu ainda o vídeo, assiste, tá aqui no canal. E assim, eu já tinha encomendado esse daqui, então agora vamos testar esse daqui também, espero que esse aqui dê certo, afinal, né, é diferente, é um outro molho, mas confesso que as minhas expectativas estão bem baixas, mas vamos ver, né? Bom, como de costume, vamos ver um pouquinho da embalagem, o que que diz aqui? Primeira coloração dele, ó, é uma coloração rosadinha, eu acho que isso daqui deve ser algum corante, né? Porque tá muito, muito pink, ou é beterrado. Nem sei se esse gato pode comer beterrado. Como eu só dou alimentos feitos para gatos, eu não dou nenhuma outra comida de dentro da minha casa, assim, para os gatinhos, eu realmente nunca saí pesquisando o que eles podem, o que eles não podem comer, porque para mim, se é comida de gato, eles podem comer. Se é comida humana, digamos assim, eles não podem comer, né? Essa é a regra aqui em casa. Se eu tivesse interesse em dar alguma coisa, aí sim, eu pesquisaria, mas como eu nunca tive essa intenção, e os gatos também nunca se mostraram com vontade de comer outras coisas, para não mentir, teve uma vez que o Oliver deu um tapa na minha abóbora cozida, só que tinha sal, por mais que, de repente, desse para a abóbora, que eu realmente não sei, não pesquisei, com sal, não, definitivamente não, né? E o Adam tem mania de doce, e ele me vê comendo um bolo, me vê comendo uma bolacha recheada, ele quer, e obviamente isso, né? E meio claro que também não pode. Então, mas, gente, como eu divago, né? Bom, vamos voltar para cá. Molho ketchup original, não come tomates. Ketchup é um delicioso molho para ajudar na alimentação do seu gato. Oferecem praticidade para servir, são preparados com ingredientes selecionados, que deixam os alimentos para o seu gato muito saborosos, muito mais saborosos. Composição básica, eu vou ler só cinco ingredientes, tá? Se bem que, como não é muito, e lá embaixo fala a questão de corante, eu vou ler tudo para vocês. Água, hidrolisada de fígado suíno, goma xantana, aditivo antioxidante, cloreto de sódio, açúcar, ácido lático, ácido sódico, corante vermelho e aroma de ketchup. O que mais que temos aqui? Bom, conservar no local seco, depois aberto, consumir até 30 dias. Não necessita de refrigeração, interessante, porque o meu intuito com um produto desses é abrir e colocar na geladeira, quem diz que não precisa. Não substituir o alimento completo, isso ok, né? Ei! Uma semi-treta ali, querendo acontecer. Já foi. O que mais que temos por aqui? Bom, modo de usar, né? Agite antes de usar, uma colher de sopa para cada 100 gramas de ração. Eu normalmente faço de olho essas coisas, então vou ali, vou pegar um pouquinho de ração, vou colocar o molhinho por cima, dar uma misturadinha e vamos ver. Misture com a ração, pronto, seu gato vai adorar. Será? É o que vamos ver agora. E aí, turminha? Lolinha? E... Não! O Leozinho está na volta, mas nem quis chegar perto dos pratos. E tu easy? Opa, calma. Não rolou? O Henry nem veio ainda. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Ele é bem rosadinho mesmo. Eu coloquei um pouquinho, misturei com a ração. E, assim, o cheiro dele, de longe, é de ketchup. De perto, é um cheiro de forte, assim, como se fosse uma mistura mais industrializada de alho e cebola. E esse cheiro, né, de perto, assim, ele é muito semelhante do outro molho também da mesma marca. Talvez por isso até os gatinhos não estão querendo, porque é parecido com o outro, pelo visto. Bom, vou esperar para ver se o Henry se anima e o Adam também. Daí eu mostro para vocês o que eles acharem. O Henry veio aqui. E aí? Não, gatinho. Está tapando também. E o Oliver? O que é o Oliver? Vamos ver. Arrastei o Oliver para cá, ele não quer nem chegar perto. Não, curtiu mesmo. Gente, passou quase uma hora, mais ou menos. Eu deixei disponível aqui para eles e o Henry agora está comendo. Mas só ele também, os outros não quiseram. O Leozinho estava tapando até agora há pouco. E aí, Adam? Tocha. Também não quis. Bom, espero que vocês tenham gostado de ver a opinião dos sete gatinhos aqui de casa sobre esse produto. Se vocês já ofereceram esse molho para os gatinhos de vocês, comenta aqui se fez sucesso, se não fez, para a gente ter essa troca. E por hoje era isso. Deixa um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e também me segue no Instagram para ver fotos dos gatinhos. Até a próxima. E aí, vai. Até a próxima. E aí, vai.